Oi, marmotinhas! Aqui quem fala é a Dinha. Fala, pessoal! Aqui é o Lucas! Galera, sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo aqui dos 2 Marmotas. E, gente, estamos de volta para o Heroes of Robloxia... do Roblox? Do Robloxia! Já que vocês apoiaram o primeiro vídeo que teve, a gente vai trazer aqui também as outras missões para nós nos tornarmos os maiores supremos heróis de Robloxia e derrotaram... Ganhar mais. Ganhar mais. Ganhar mais. Ganhar mais. Logicamente... O que importa é ganhar mais. Eu não estou muito ligando para salvar o mundo, nem nada, porque eu quero ganhar mais. Você só vai passar pincela, né, gente? Eu sou, cara. E também derrotar o Dark Matter. Eu só vou derrotar o Dark Matter porque eu ganho mais. É, sim. Eu vou escolher aqui a Tesla, então, que agora pode escolher mais um poder, mais uma personagem, e você vai em quem, mamãzinho? Eu vou no telekinesis, Momo. Então você vai no Kinect. Eu vou no Kinect, exatamente. O meu ataque aqui, ó. Peraí que eu estou... Você não leu os seus ataques. Você saiu daqui. Eu não leio. Eu não leio. Eu estou aqui. Envia raios de eletricidade. Pode recarregar, pode carregar no caso os giradores e dar choque em qualquer coisa perto. Alguma coisa do gênero. Qualquer coisa chocável. Chocável. E o Kinect, que ele ataca, ele levanta itens e, tipo, perto, assim, ataca. Inimigos perto, né? É. Inimigos e pessoas, tudo. Os telekinesis. Ele é capaz de mover coisas e ele também se levita para ficar mais hábil para o Close Combat. Com Blat. Com Blat de perto. Com Blat. Com Blat de perto. Isso aí, Momo. Você sabe falar muito. Eu já sei do evento. Vamos lá. E aí, Momozinha. Tá bonita? Tá linda, Momo. Vamos correndo para essa missão aqui. Enquanto a gente corre para a missão, Marmatinhas, vocês correm para o botão do like para já esmagar ele e deixar aquele like lindo, hein? Para a gente continuar fazendo aqui as missões, bora deixar aquele seu super like em Marmota, hein? Conto com vocês. E, gente, o pessoal falou nos comentários que corria com o Shift. Não tá correndo. É que aqui ele não faz muita coisa, amor. Talvez só dentro das missões. É que você não consegue nem bater nem nada, entendeu? Vamos lá, Momo. Vamos para a missão. Vem comigo. Cadê a senhora? Meu pequeno pupilo. Missão 2. Missions. Missão 2. Fui. Missão 2. Eu quero... Quick Join. Quick Join, né? Isso. Quick Join. Eu não quero jogar solo, não. Não quero ser sozinho. Ah, quem tá ali? Ah, meu amorzinho. Vamos ver se alguém vai querer entrar com a gente. Vamos ver se alguém vai dar tempo. Falta 7 segundos, gente. Da Quick Join. Ninguém gosta de jogar com a gente. É que o Quick Join fica meio escondido ali. Acho que a galera não consegue achar, entendeu? A galera que não tem solo mesmo. Ah, pode ser. Ah, tinha alguém ali que falou que tava gravado. Acho que era pra gente... Tem vários marmatinhos aqui. Tem muitos marmatinhos aqui. Eu tô aqui com chat com escado. Deixa eu mandar oi. Ah, não vai dar pro tema de mandar oi. Droga. Você mandou oi pra eles? Mandei várias vezes. Ah, então tá bom. Mamazei, canta o céu com você. Não deixaram o seu Tarekinesis aqui, amor. Ah, é verdade. Apareceu pra mim lá. Eu vou ter a ser eu. Ah, não sei. O Capitão Roblox. Opa. Isso. Alguém o quê? Alguém está lá dentro. Deve ser o urânio. Na usina de urânio. Nós devemos pará-lo. Eles estão querendo roubar urânio. Urânio dá pra fazer bomba, tudo. Quer roubar urânio? Ou é o urânio que tá ali dentro? Eu não entendi. Acho que é o urânio então que tava ali dentro. Pera aí. Deixa eu olhar que a gente tacar uns raios. Mas é uma usina de urânio. Olha aí aqui, mamão. Olha aí eu. Olha aí eu. Eu tô vendo. Mas ajuda eu aqui que os cara tão me batendo. Mamão, você... Depois no final a gente vê. Vamos aperte aí para usar a força. Ah, pum. Ah, é preciso de você aqui. Por isso que não dá pra ser o Thales Ness. Eu sei. Eu sou muito necessário. Ah, a ponte caiu. A ponte caiu. E aí, amor. Como que a gente passa agora que a ponte caiu? A gente já voa. Não é voa? Talvez isso possa ser... Ah, zap é de frana distância. Acho que você tem que dar um rainha ali, mãe. Acho que eu tenho que dar um charge. Vai lá e dá um charge naquilo ali para ver o que vai fazer para nós. Pera aí. Vou dar charge como daqui a essa distância, gente. Você consegue? Tenta mirar. Tenta mirar ali e atirar. Ou usar o seu poder especial, não sei. Zap. Tipo isso. Boa. Fiz um zap. Isso é sensacional, mãe. Isso é fantástico. Segue a bonitona aqui. Cadê? Tô procurando? Ah, mamãe. Aqui, ó. Nossa, o cara tava no chão. Deu um chute só. Salve quem? Esses comparsas do desurânio aqui. Estão todos bobos, né? Estão todos bobos, né? Estão todos bobos. Estão todos tortos, né? Tipo, os caras caem. Estão andando aqui para cá. E agora? E aqui, para onde que é? Aqui, ó. Precisa que alguém feste, mamãzinha. Ah, alguém feste. Aperte o botão aí. Vai lá. Amor. Eu vou me transformar aqui. Você irá pelo time. Ah! Quem tá aqui? Vocês não sabiam desse meu segredo, não é mesmo? Não, não. A gente não sabia desse segredo, não. Vai lá, mamãzinha. Vai, feste, feste. Eu falo, você não morre. Posso ter feito ruim aqui. Não quer o meu poder especial do feste mesmo? É o quê, né? Não, o quê? Eu paro o tempo. Você parou o tempo, mamãzinha. É o I, eu acho. Mamãzinha, você faz serviço direito, mamãzinha? Não, eu não consigo fazer serviço direito, mamãzinha. Eu quis fazer serviço bem feito, sabe? Mamãzinha. Eu não sei ser rápido, mamãzinha. Não sou o melhor corredor. Desculpa. Você quer que eu tente? Não, isso é ruim também. Ah, eu não sou perto de você. Vai lá, mamã. Aperta aí, não chega ali perto, mas não acontece. Tá. Vai, mamãzinha. A gente confia em você, mamãzinha. Aeeeeee! Agora foi. Aprender, mamãzinha. Agora tá aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Opa, tem uns bagulhados aqui. O que que é isso aqui? Ó, a bagulha da bridge foi estendida. Agora tem que ser zapeado o gás. Ah, pra desligar o gás tóxico, tá. Isso aqui é você de novo. Deixa eu zapear ali, ó. Deixa eu zapear ali, ó. Deixa eu zapear. Zzzz, 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 zzzz. O Lego Batman ou o Lego Marvel, não parece? Nossa, é verdade. É muito caro. E aqui, ó. Derrotados. Pronto. Acabou. Aqui provavelmente vai precisar da minha super corpo. Minha páreo para nós. Deixa... Me transforma de novo. Eu sou muitos heróis em um só. Eu sou muitos heróis em um só. Eu sou fantástico. Aqui, alguém precisa fazer o Val de Toxic Gas Turn Off. Acho que sou eu. Velocidade de novo, mamãe. Nossa, agora o bagulho aqui tá bem... O bagulho tá bem, Ed. Troca, troca. Tá, tá. Vamos lá. Vai fazer zoom. Ai, mamãezinha, você não é Poxy. Isso daí, não. Eu posso não ser, mas eu sou melhor que você. Aqui é? Aqui é... Acho que não é esse também, não. Você tá no... Ah, não. Deu certo no final. Fala muito. Fala muito. Deu certo no final dos contos. Fala muito. Aqui, ó. No shift não corre aqui também. O meu corre. É que esse aqui corre no shift. Ah, esse corre. Não tem certo sentido. Zzzz, 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 zzzz. Ah, é verdade. Vai que a gente sofre uma despoderização aqui, daí a gente fica fraco. A gente é mutante, né? É, a gente é mutante, claro. A gente recebeu nossos poderes. Não é igual Superman, que nasceu lá em outros planetas e vem pra cá. Não, não. A gente sofreu umas mutantes. Sofreu umas mutações. Oh, não. Parece que a gosma... Gosma tóxica. Está subindo. É melhor começar a... Não, não tem que ser rápido. Tem que fazer um parkour rapidão aqui, mano. Ih, agora não gostei, não. Não gostei desse aqui, não. E a gente vai ter que ir pro depósito de urânio. Vamos lá. Como assim, velho? Vem. É pra aqui? Você foi pro lado errado. É uma marmadinha mesmo. Acho que marmadinha deu errado pra marmadinha. Marmadinha. Você morreu, marmadinha? Marmadinha morreu. Agora eu vou falar do certo. Hihihi. Peraí, mas eu tenho que... Ah, aqui achei outro lugar. Aqui. Nossa, é difícil esses climbing aqui. Ah, a gente chegou, a gente errou, mas chegou. Chegamos. Chegamos. É errado, mas chegamos. Chegamos. Aqui. Ele tá falando que meu bosque é o urânio. Você chegou porque eu cheguei, né? Sua marmó. Ai. Nós vamos ter que derrotar ele então, amor. Ele tava querendo roubar urânio pra ele, ó. Tipo, porque ele usa urânio pra ele, ó. Ai, mas que safado horroroso. Meu Deus do céu. Que safado horroroso. E agora, amor? Cadê a porta aqui? Alô, cheguei aqui. Oi. Oi. Vem, amor. A porta tá fechando, amor. Vem. Vem. Vamos derrotar os marginais, amor. Marginais. Ai, nossa. Quero me empurrar ali pra gosmurânica. Toma cuidado. Gosmurânica. 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 E aí, derrotar. E aí, batemos os marginais. E agora? Ele vai descer aqui? Acho que ele vai vir, tá? Tenta atacar um raiinho nele ali, ó. Tenta atacar uns raiinho nele você. Aquele desceu aqui no meio, mamão. Peraí, eu tenho que usar minha urtina aí. Nossa, eu caí. Nossa. Você foi morto, mamãozinho. Que absurdo. Eu tô queimando de raios. Tocando raios. Tocando raios. Vamos, volta pra dentro da sala aqui. Volta pra dentro da sala. Peraí, mamão. Os caras estão me empurrando, mamãozinho. Os caras quebram raios. É ele ali, ó. Ele tá junto ali, ó. Ele é muito fortão. Olha ele aqui. Eu uso o seu que aí. Vê o que que você faz aí. Eu já usei, você não viu? Eu usei um monte de raios. Não, eu tava morto na hora que isso aconteceu. Ah, é verdade. Aqui vai que a gente tá explicando. Ah, como você ousas. Eu uso. Eu uso. Eu uso porque eu sou forte. Salvamos o dia. E você experimentou um pouco de justiça. Enquanto isso. Enquanto isso. Cristal de urânio perfeito para a dominação mundial. Mais um pedaço e tudo começará. Não é, viu? A gente faz o bagulho e derrota o cara e o cara consegue os bagulhos. Exatamente. A gente tá muito incompetente, cara. A gente tá muito incompetente nisso aqui. Nossa, acho que eu tava muito errada. Muito incompetente. Muito incompetente. Por que que a gente vem atrás do urânio aqui? Sendo que quem tá roubando o urânio de fato é o outro lá. Não sei. Viu quantos você matou? Matei 10. 23. Eu não devia ter perguntado. Não. Olha, meu amigo tele... Não, não é telekinete. É Kinect. É telekinesis. É telekinesis. Sou santo, sou tanto seu amigo que você não sabe nem meu nome, não é só. Rorosa. Rorosa. Choquinho. 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 Choquinha. Não importa. Menina. E, gente, olha ali quem está ali. O nosso vilão. Atrás das grades. Ele é o urânio, né? Urânio. O que que ele tá fazendo ali, amor? Pagando. Experimentando um pouco de justiça. Ok. Eu não sabia que era isso. A frase de efeito. Foi legal, né? Foi legal. Foi ótimo. E, galera, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu Super Aquimarmota. E eu acho que falta só mais duas missões para a gente completar aqui o mapa. Se vocês querem ver as outras missões, não esquece de deixar aquele seu Super Aquimarmota. Deixar um comentário. Apoiar aqui bastante para a gente trazer mais aqui de Heroes of Roblox. É, exatamente, galera. É isso daí. E se tudo der certo, daí o Telekinesis vai poder participar da próxima. O Telekinesis vai poder participar da próxima. O Telekinect, mamão, não é? Não importa. É o jeito que eu quiser chamar, porque sou eu. Sou eu, sou meu herói e eu tenho meu nome. Ok. Não vamos julgar a pessoa louquinha, né, gente? Enfim. Galera, um grande beijo. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, gente. Um grande abraço e fui.